Olha o início do bloqueio aí galera, bloqueio total, não é para e siga não, é para e não siga viu E aqui tá na safra do Caju, acabamos de parar ali e pegar um Caju pro meu moleque, dar uma olhada nele Agora sim, atualizando a rota aqui, 92 quilômetros até Cristino Castro Vou me dar essa brincadeirinha por 60, 60, tá 68, 8 quilômetros Já tava 61 lá, é 7 quilômetros É 7 quilômetros, é um alado mesmo né Alguma carreta tomou Deixa eu só lavar esse para-brisa aqui, quando tiver seca a gente abre o vidro Vou dar uma tirada na poeira Esperar um pouquinho para as águas com o tempo Essa aqui é estreita né Essa aqui é estreita E agora que a gente tem que ficar dentro E agora que a gente tem que ficar dentro Muito bem, agora já na BR-135 e quilômetro 228, sentindo aqui Cristino Castro, estamos aqui a 90 quilômetros de lá Agora são 11h50 A previsão é... A previsão do GPS é para 12h50, mas vai depender um bocado do trânsito aí para frente Esse trecho aqui é muito estreito, não dá para desenvolver bem A outra que sai aqui ó Ah é ó Sai aqui Será que é aquele que a gente não usa? Esse trecho aqui já é aquele... Que que é o do Gorgueia que tem aí? Colônia do Gorgueia? É, colônia do Gorgueia Porque é 19 quilômetros, deixa ele sair para cá Pelo nosso controle aqui, essa é a colônia do Gorgueia Pode abrir, né? Não, deixa aumentar a velocidade lá, que aí ele limpa de vez Colônia do Gorgueia É, a colônia do Gorgueia Estava ali É 90 quilômetros cravado lá de Cristino Castro Mas chegava... Chega na hora do almoço certinho Não, isso aí é o que nós tiramos para cá O que nós fizemos para lá hoje é... É louco, mas vai fazer a diferença Sai da polícia Colônia do Gorgueia Quando eu vejo esses obstáculos, tenho vontade de cortar nos quebra-molas, né? Só que... Em outros vídeos eu já comentei Foi abordado lá no Pernambuco Essa brincadeira de cortar em quebra-molas Forró... Bandido... rola não sei o que bandido aqui a gente encontra muita muito ônibus de dois de valdantas e Gabriel Diniz são bons dois de valdantas Gabriel Diniz é do Rio é do Rio é aqui também a cidade é pequena olha ai Marcelinha a gente ta vindo de um lugar onde ninguém usa capacete ai a gente foi em um outro município lá perto que é Milton Brandão que lá além de não usar é extremamente proibido entrar na cidade de capacete se a polícia encontrar você acessando a cidade de capacete ela te para porque como ninguém usa ela sabe que a gente de fora vai parar é estranho e ai vai atrás é desse jeito segundo nossa amiga Ayrton amiga Ayrton é doido ele disse que a primeira coisa que fez foi tirar o capacete e colocar no grávio mas não iam parar ele saindo aqui de Colônia do Gurgueia já saindo da cidade aqui galera BR135 sentido Cristino Castro vamos voltar vamos voltar vamos passar 40 esses radares aqui estão meio doido não tem plaquinha de grande isso ai galera chegando ali em Cristino Castro ou alguma paisagem antes a gente abre outro vídeo um abraço tchau tchau até mais vamos lá tá